E a JR System sempre compra uma surpresa. Desta vez é uma parceria que eles conseguiram aqui que eu vou te contar lá no final. Mas olha, parabéns. Nota 10. Vale a pena, não vale? Vale a pena. Fica curioso que eu vou te contar já, já. Primeiro eu quero te dar preço. Você sabe que aqui as condições são excelentes. Pode comprar pelo telefone, pode vir na loja. Se você tem o seu pagamento todo dia 20, pode vir hoje mesmo. Porque eles fazem o ajuste do pagamento de acordo com o seu pagamento, não é assim? Exatamente. Então ficou fácil pra todo mundo. Ficou fácil, fácil. Pra levar essa máquina que eu vou te dar agora, olha, é um Pentium 3 700. Isso, com gabineta TX, placa-mãe original da Intel, 64 de memória, HD de 20, fax WS Robotics e placa de vídeo, acelerador de 32 MB. Precinho, R$ 2.299, uma mais de R$ 18,173. Uma mais de R$ 18,173 é o preço financiado. Olha só como vale a pena agora. Outro preço que eu quero te passar é esse Pentium 3 550, prontinho pra internet, completo, Edson. Completíssimo, com kit multimídia, é completinho. Com motor de 14 digital, por apenas R$ 1.499 à vista, ou uma mais de R$ 18,113. Gente, a vista tá barato, esse parcelamento também tá muito fácil. Agora, se você tá começando na internet agora, tá querendo um computador só pra aquelas atividades básicas, aí trabalho escolar, microcomputador aqui prontinho pra internet, completinho com monitor de 14, quanto você tá pedindo? Isso, completíssimo. Esse preço, vou passar em 4 vezes 6 juros, apenas R$ 1.199. Show esse preço. Em 4 vezes 6 juros, ou em uma mais de R$ 18,91. R$ 91,00? Nem R$ 100,00 por mês você paga e tem um computador na sua casa. Agora, vamos falar de parceria. Aqui, se a sua empresa precisa de um financiamento pra conseguir, ISO 9002, eles têm aqui Amazon PC pra você. Realmente, resolve o seu problema e anota 10. Exatamente, você que tá fazendo um financiamento e tá sendo dirigido a certificação ISO 9002, a Total Air já tem o mito pra você. É só nos ligar e procurar. JR System, sempre uma novidade, vale a pena. Então, você vai ser atendido de segunda a sexta das 9h19, sábado das 9h17. Domingo é plantão das 9h16, Joaquim Guarani, 105 no Brooklyn e o telefone lá pra gente. 5184-0206. Bonifácio Cubas, 311 na freguesia do O, tem plantão domingo. 39, 31, 45, 45. E aqui, Tijuco Preto, 188, tá tua pé? B193-0002. Aqui também tem plantão aos domingos, JR System, com tudo isso, esperando você. Pode ver.